Custos de produção, alta carga tributária, lucro das montadoras e concessionárias. Afinal, o que explica o preço de um carro novo no Brasil? A grande discussão que se fala é que no Brasil se paga muito imposto. Realmente, se a gente olhar aqui, os Estados Unidos pagam em torno de 6%, no Japão 9%, na Alemanha, França, Reino Unido, Espanha, paga tudo em torno de 17% e no Brasil se paga 30% de impostos. De acordo com o representante dos fabricantes, é preciso somar ainda os impostos indiretos. Ao todo, metade do valor do veículo seria referente ao custo Brasil. A outra metade remunera a cadeia produtiva, incluída a margem de lucro das montadoras, que, segundo ele, é baixa. A margem de lucro praticada aqui no Brasil é até menor do que a margem mundial. Na média dos últimos nove anos, no Brasil, nós tivemos uma lucratividade de 2,9% sobre o faturamento, enquanto, internacionalmente, essa margem é de 3,1%. O representante das concessionárias também disse que a margem de lucro de quem vende não pesa no bolso do consumidor. Uma estrutura de custo de uma concessionária, desde salários, propaganda, aluguéis, test drive, funcionários, etc., o custo para vender um carro, média Brasil, é de 4% a 5%. O lucro antes do imposto de renda, na ordem de 1%, que é o que sobra. 1%, você tira o imposto de renda, vai dar 0,7%, 0,60%, alguma coisa. A senadora Anamélia, autora do requerimento, se surpreendeu com as informações. Há uma desinformação muito grande sobre essa cadeia produtiva. Bom, há uma desinformação grande sobre os direitos do consumidor. Mas o que eu notei aqui é que mesmo uma senadora jornalista que tem que ter uma razoável informação, muito do que foi dito aqui é ignorado.